Ora aqui estamos então de volta com mais um vídeo, espero que estejam todos bem dançados do ecrã. E pessoal, hoje tenho aqui o router da Xiaomi Mi Wi-Fi 4, que sinceramente deixou-me aqui impressionado para positiva. Ele é quase tão bom, quase tão bom como os tinteiros da 4print.pt, que são tinteiros espectaculares com uma qualidade muito boa, a um preço muito, muito acessível e claro, com o suporte da 4print.pt, que é o patrocinador deste vídeo. E agora passando então para o Xiaomi Mi Wi-Fi 4, tem aqui em termos de performance uma coisa muito boa, que eu partilho já. Tem aqui uma coisa ou outra que eu não gosto tanto, mas isto também não é de estranhar para aqueles que acompanham o canal. Mas no aspecto global, digamos assim, vale a pena o preço que ele custa. Nós já vimos aqui uma série de soluções de rede para conseguirmos estender o alcance da nossa rede. E este que está aqui, para uma série de situações que eu partilho já, está muito bom. Bom, avançando aqui com um unboxing muito rapidamente, ele vem numa caixinha simples, onde vamos encontrar este router que está aqui, vamos encontrar também um adaptador de corrente e um manual de utilização completamente em chinês. E habituam-se a esta parte do completamente em chinês, porque ainda não acabou. Em termos de design, aquilo que eu vos posso dizer é que ele está simpático, é feito de um plástico que eu não diria de uma qualidade espetacular, mas é feito de um plástico simpático e até tem quase, eu diria quase, não, não tem, aquele toque emborrachado, não, não é, é impressão. Ele é um plástico muito macio. E acredito que, em termos de biblô, eu não ficaria mal assim em cima do móvel, mas também eu não sou ninguém para o dizer. Eu sou suspeito porque eu adoro tudo o que é tecnologia, tal e qual como a maioria de vocês. Mas eu acho que está engraçado. Não é feio para, e eu já experimentei a pôr em cima do móvel ou outro, ele fica muito porreirinho. Em termos de conectividade, temos então aqui uma entrada de rede gigabit, temos duas saídas de rede gigabit e depois temos aqui um botão reset que funciona, já experimentei três ou quatro vezes para fazer aqui o setup, e depois temos também aqui uma entrada de corrente. Falando em setup, é fácil, no entanto estejam preparados aqui para aquela coisa do chinês. Eu experimentei com o iPhone e saquei a aplicação, a Mi Wi-Fi, e começa tudo bem em inglês e depois chega a um certo ponto, ele redireciona-me para uma página em chinês e ali começa a patinar. Não é impossível, mas é um bocadinho esquisito. No lado Android, eu instalei a mesma aplicação e, surpreendentemente, funciona melhor. Isto porquê? Porque faz o setup todo em inglês. E ali, num instantinho, temos então o router a funcionar. E pessoal, para aqueles que não querem saber de configurações, não sei o que, é só ligar um cabo de rede aqui do vosso serviço de internet e depois a partir daí ele espalha por Wi-Fi e espalha também para mais dois dispositivos aqui. E podem-se ficar como estão. Para aqueles que gostam de andar a mexer, então temos a configuração do router, a página de configuração que podemos aceder através de qualquer browser e vocês devem estar a ver uma imagenzinha. Qual é o senão? O senão é que está tudo em chinês. E andando aí à procura, a ver se havia algum firmware que conseguisse atualizar para inglês ou para português e nada, mesmo só chinês. Para já, pelo menos que eu tenha conhecimento. Qual é a volta a dar aqui? É utilizarmos o Google Translator e ele traduz a página que está em chinês para inglês ou para português ou aquilo que nós quisermos. E aí a gente consegue mexer ali com as configurações do router. Em termos de configurações em si, este router não é dos mais básicos que eu já vi. Tem ali uma série de situações. Se vocês quiserem muito, muito, muito saber mais acerca dele, eu posso fazer um vídeo no futuro só ao olhar para o dashboard. Mas eu penso que isso já existe na net, portanto, se calhar, nem vale a pena perdermos tempo aqui. Mas pronto, o senão é este. Em termos de setup no iPhone, a coisa não é não. E em termos de dashboard, em termos das opções, já sabem que em inglês, já sabem que em chinês, mas temos a opção de usar o Google Translator e então fica porreiro. Agora, vamos passar para as velocidades e a performance que este momento tem, porque isso é que é mais interessante. E para aqueles que estão à procura de uma solução para, imaginem estender o sinal numa divisão, e não digo uma divisão, mas digo num andar, então é uma boa escolha mesmo. E aqui, já sabem como é que é só? Eu experimentei uma série de situações. Comecei por colocar o router lá na sala, lá no canto, naquela parede, e liguei por RJ45, um cabo de rede. O que é que ele me deu? Sem segredos nenhum, os demos aqui ligação gigabit, que é aquilo que eu tenho do meu serviço da Mel. Ele bate ali mais ou menos nos 930 de download e 200 megabits por segundo de upload. Depois passei a fazer um teste de Wi-Fi com o portátil mesmo ao lado do router. E ali conseguimos, através do Wi-Fi, 500 megabits por segundo de download e 200 de upload. E aqui também não fiquei muito surpreso, porque é porque o portátil estava mesmo ao lado do router. Depois coloquei na parte final do sofá, e ali já estamos a uns cerca de 4 metros da parede da sala, e consegue-se ali uns 430 megabits por segundo de download e 200 de upload. Que foi o primeiro bom sinal, digo, epá, estás-te a aguentar bem. Aqui de mencionar, tudo de testes com 5G. Eu já refiro onde é que fiz os testes de 2G. Depois, puxei mesmo cá para o fundo, aí estamos a falar de uns 7 metros de distância, e a velocidade não diminuiu. Portanto, ficamos ali com uns 430 de download e 200 de upload. Portanto, em termos de utilização deste router, na mesma divisão, sem paredes, e se a divisão fosse maior, eu acredito que não iria baixar muito. Epá, estamos muito, muito bem, porque ele tem uma performance espetacular. Depois, o que é que eu fiz? Saí para a varanda, e aí já começa a atravessar paredes, conseguimos ver ali a velocidade a diminuir, mas para uma velocidade muito aceitável. Estamos ali cerca de 220 de download e 170 de upload. Depois, fiz mais uma coisa que foi andar com o portátil feito estúpido para um lado e para o outro, andei para a cozinha, andei para a garagem, não sei o quê, mas os resultados que eu tive foram muito semelhantes àquilo que eu tive na varanda. Um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, mas nada de especial. Portanto, quando nós encontramos no mesmo andar algumas paredes, estes são os resultados que vocês podem esperar numa habitação normal, num apartamento, aquilo que vocês quiserem. Agora, eu não vivo num apartamento, tenho um andar em cima e um andar em baixo, então fui experimentar lá em cima, e o que é que acontece? 5G, esquece, morreu. Morreu completamente, ele não me deixa aceder sequer a 5G. Eu tenho outros dispositivos com 5G e apanho, apesar de mal que consigo apanhar. Este, então, dá-me sinal, ele tenta se ligar, mas depois esquece. E, então, no primeiro andar, 2G e as velocidades caem cá para baixo. Estamos a falar ali de 37 Mbps download e 8 de upload, portanto, cai drasticamente. E depois, tentei lá em baixo na CAV também e os resultados foram muito semelhantes. 5G é para esquecer, 2G, o que é que eu consigo? Consegui 40 Mbps download e 3 de upload. Portanto, meus amigos, resumindo e concluindo aqui, a análisei este menino espetacular, tirando aquela parte do chinesco que a gente consegue ultrapassar, e se for para utilizar no mesmo andar. Aí está super aprovado. Se vocês quiserem uma solução para andar de cima ou andar de baixo, então aí vamos ter que voltar ao nosso tópico de powerlines, etc, etc, que nós já batemos muito aqui no canal, basta procurarem e vão encontrar uma série de soluções. Mas para o mesmo andar, para o preço que ele custa, que eu vou deixar um link aqui em baixo para que vocês consigam dar uma esperta, estamos a falar ali de 30 e poucos euros, então vale, na minha opinião, é claro, completamente a pena. E, meus amigos, é só, vão-me calar, espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma, se assim foi, não se esqueçam daquela habitual Thumbs Up, meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.